E agora vamos falar de Mulheres, de Mulheres Mil, que é um programa realizado no IFPR, direcionado à educação profissional, ao emprego e renda de mulheres em vulnerabilidade social. Sim, mulheres dos bairros Laranjeiras e Industrial estão tendo a oportunidade de voltar a estudar. São dois cursos profissionalizantes que estão sendo oferecidos pelo Instituto Federal do Paraná. Um de panificação e confeitaria e outro de manicure e pedicure. Elas não têm gasto algum, ao contrário, recebem o material, como bolsa, caderno, uniforme e ainda os kits para as aulas práticas, como por exemplo, alicate, lixa e cortador de unha, além de um ônibus que vai buscar, e uma bolsa auxílio no valor de R$ 120. Tudo isso é parte do projeto Mulheres Mil. O Moarama está realizando pela primeira vez o curso, que foi denominado Pelas Mãos das Mulheres. Elas têm esse apoio financeiro, como a gente tinha comentado, até o mês de agosto. São seis meses de apoio de uma bolsa de R$ 120 mensais. Então, agora elas estão participando do módulo de português e matemática, que é uma preocupação do programa com essa escolarização, ou com essa elevação da escolaridade. Então, posterior a esse módulo, nós trataremos de interesses da mulher, saúde da mulher, empreendedorismo, economia solidária, cursos de tratamento como pais e filhos, educação ambiental. E posterior aos interesses da mulher, a gente entra com o módulo da profissionalização, a prática propriamente dita. Uma chance que elas não querem desperdiçar. É uma oportunidade, né? Porque eu sempre gostei de estudar, não pude estudar quando era mais nova, né? Daí agora chegou a minha oportunidade, falei, vou entrar nessa. Estudo quem não quer, porque é uma boa oportunidade. Muitas delas são apenas donas de casas. Uma é a jovem Érica, que se mostra muito empolgada ao falar sobre o curso de panificação. Ela comenta que vê grandes chances de se colocar no mercado de trabalho. Ela tem consciência que mão de obra sobra, mas o que precisa mesmo é de especialização. O custo ajuda, porque a gente não está trabalhando, então a gente é dona de casa, a gente tem a despesinha. Aí esse custo a gente usa em casa, porque o material a gente ganha todo, né? E ainda está se qualificando para mais para frente, trabalhando de carteira registrada, um serviço digno, porque a gente está se preparando para isso, né? O curso é dividido em três módulos, mas a expectativa delas por aqui é começar logo as aulas práticas. A gente não vê a hora, porque a gente já imaginava antes do curso que a gente já ia chegar lá, fazer pan, fazer bolo. Mas é importante essa parte de estar aprendendo português, matemática, para a gente poder se impor, porque a gente vai saber com o que a gente está mexendo. A gente está sendo preparada desde o início para chegar lá na frente e a gente poder falar. Fiz um curso Mulheres Mil, me qualifiquei, aprendi e estou aqui. Fiz um curso Mulheres Mil, me qualifiquei.